Brasileiras consideradas as mais bonitas do país, entre outras, né? Tem muito mais. E aí está a Lucie Alves, cantora e atriz. A Camila Pitanga, que é atriz. A Lidy Lisboa, também atriz. Thaís Araújo, atriz. Linda. Sharon Menezes. Atriz. Cris Viana, atriz, modelo, passista, rainha de bateria e muitas coisas mais. Érica Janusa, é atriz e passista. Lucie Ramos, atriz. Juliana Alves, atriz, madrinha de bateria, sambista. Adriana Alessa, atriz, dançarina, cantora, linda. Maju Coutinho, jornalista, maravilhosa. Adriana Alves, atriz. A Adriana, também. Linda. Esqueci o sobrenome dela. A Negra Li, cantora. E Aline Dias, atriz E é isso aí Dê aquele likezinho e até o próximo vídeo